É porque o pessoal só conhece o aspecto da Lei Rouanet, porque fala tanto do artista, do artista. Mais uma vez, a Lei Rouanet não dá, o Ministério da Cultura não dá dinheiro ao artista, não dá dinheiro ao artista. Analisa projetos. E dentro da Lei Rouanet tem vários projetos de orquestras no Brasil inteiro, que são beneficiadas pela Lei Rouanet. E que são anos e anos. A Orquestra Baccarelli é uma orquestra maravilhosa, que faz um trabalho incrível, em São Paulo, um lugar que era de perigo, em Heliópolis. Fez uma transformação social importante ali. A Orquestra Ouro Preto. E tem outras no Brasil inteiro que são beneficiárias da Lei Rouanet. Então, os projetos que couberem, que contemplarem orquestras, aulas de dança, criação de espaços também, teatros. A Lei Rouanet abarca tudo isso. Então, tem vários teatros, casas de shows que foram já também dentro dessa iniciativa da Lei Rouanet. Mas, como a senhora colocou que a lei, o papel de vocês dentro dessa lei é analisar tecnicamente. Uma reclamação que a gente recebeu e que já vem de diferentes governos é que haveria uma preferência por grandes players, por projetos maiores. E isso acaba até em argumentos, às vezes, não muito técnicos. Mas, como vocês respondem a isso? Uma reclamação em geral é que, às vezes, o artista independente, essas bandas menores, às vezes não só de cidadezinhas, mas, né, de... Enfim, coisas menores acabam tendo menos atenção. Como é que o Ministério, a senhora falou que o Ministério está de olho para tentar mudar isso. Como é que se faz, pensando tecnicamente, visto que o projeto não surge de vocês diretamente? É isso, porque, justamente, não é o Ministério que escolhe. São as empresas que escolhem. O Ministério dá, avaliza o projeto e aí o proponente, ele sai com o projeto dele para ir buscar o patrocinador. Então, o patrocinador aprecia o projeto e vê que é do interesse dele. É claro que a grande maioria disso se localiza mais no sul, na região, no sul-sudeste, porque as grandes empresas estão lá. Mas, qual é a nossa contrapartida agora? Nesse novo momento, o Ministério da Cultura também tem agora a prerrogativa de ir buscar o diálogo com as empresas para fazer essa conscientização e também, de algum momento, propor algumas coisas em função de cumprir com as políticas públicas. Então, também, nesse momento, a gente vai poder, de alguma maneira, ter uma atenção melhor e até indicar. Mas, até então, nós não tínhamos isso. Então, ficava muito só a empresa escolhendo. Agora, nós estamos entrando, justamente, em diálogo para poder também buscar um equilíbrio melhor em relação a isso. E está sendo muito bom, porque nós estamos sendo recebidos. O secretário Enilton Menezes, que é o secretário da pasta de fomento, tem tido uma ação muito boa, vários encontros com a empresa. O Ministério da Cultura esteve presente no Rio2C para apresentar as propostas do Ministério. Então, tudo isso são ações que nós estamos já encampando para fazer, justamente, atender a sociedade nessa questão que é muito crítica. E, por exemplo, eu mesmo, como artista, nunca consegui patrocínio, nunca consegui ler o André. Então, artista independente, nordestina, lá na Bahia, construí minha carreira toda, mesmo na unha, por assim dizer. Nunca consegui ler o André. Então, assim, eu sou um exemplo da necessidade de a gente mudar esse panorama. Muito bom. Obrigada. Obrigada.